Vou filmar aqui a porta, vocês já viram em outro vídeo meu essa mesma, esse mesmo letreiro Beleza? Bom, não vou ser repetitivo e fazer conteúdo aqui da forma que eu fiz antes Mas o que tiver de novidade, atualizações, eu vou falando por aqui Um abraço Pessoal, a vantagem de trabalhar com brinquedo É esse ambiente sempre alegre, muito colorido, tá vendo? Tapetando a abrinha aqui, olha a entrada da feira, que mágico Não tem quem não curta, né? Até a gente que já vem nisso há mais de 10 anos Elka, Elka onde tá o Manelzinho, vou filmar o Manelzinho Manelzinho é meu colega de... Meu colega de... De... Olha o seu Jura, olha o seu Jura Colega de pasta Colega de... Olha o Manelzinho do Rio de Janeiro É feio, mas é meu amigo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza? Interrompei aqui, pessoal. Um abraço. Obrigado por ter assistido. Olha a fila, pessoal. Esse é o refeitório, o restaurante que eles fizeram para expositores. Olha o tamanho dessa fila. Não sei se eu vou encarar, vou pensar. Não sei se eu vou encarar, vou pensar. Tchau, Pocoyo.